Por exemplo, agora a França tá querendo congelar preço de alimento. Vai sumir a comida. Popper, ele tem aquela ideia de que só é científico que é falseável. Você pega as ideias da física que o Aristóteles tinha. O Newton Foller fala, olha, não é bem por aí, tá faltando coisa. Então Aristóteles tinha teses que foram provadas falsas, ou seja, a ideia dele era científica. Só que em economia, não tem um comportamento meio contrário a isso? Porque, por exemplo, socialismo. Uma economia planificada, totalmente centralizada, ela teria o problema do cálculo econômico, cálculo do preço. O Mises falava isso lá na década de 20. Só que aí se você pega, por exemplo, a opinião de alguns economistas que falam, não, a União Soviética não deu certo. Ah, mas porque não era o verdadeiro socialismo. Então nunca acaba sendo falseável, por exemplo. Se você pega um teste científico, geralmente o pessoal pega a população homogênea, divide em grupos de controle. Em economia, é muito difícil fazer uma experiência onde você tira as variáveis. Sim, aí entra a história, né? Você tem, assim, casos de emissão desenfreada de moeda, 50 episódios na história. Em 48 você teve uma hiperinflação.